Amém, boa noite a todos, boa noite a todos, alguns rostos novos, previsos novos, nós estamos ministrando desde ontem, nós estamos aqui a ministrar a palavra da Senhora da Ieri, ontem nós falamos um pouquinho sobre a cura da alma, nós falamos um pouco sobre a cura da alma, de feridas e traumas, e hoje pela maia, e esta matina, a tarde, nós falamos sobre os fundamentos da liberação, e também falamos sobre a identidade e a autoridade espiritual, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro passo, que nós damos, que nós podemos fazer, quando nós ensinamos a liberação na Igreja, quando nós ensinamos o processo de liberação, ao interno de uma Igreja, esse material, que é um canal no Youtube, Oswaldo Lobo, você pode se inscrever, ele pode deixar uma mensagem para mim, vai fazer um contato comigo, se você escrever em português, ou encontrar alguém que traduz, se você escrever em português, ou se você escrever em português, pode mandar um e-mail para mim, pode mandar uma e-mail, manda ele em italiano, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, pastorelobo, pastorelobo, arroba gmail.com, que hoje é o de e-mail.com, se você quiser também, ou abre esse Youtube referente, ao site, ao homepage, www.pastorelobo.com, pastore, para eu saber, pastore, com a R final, licença da E, como em italiano, pastorelobo.com, esse material em italiano, também está na página, está aqui na página do Youtube, do canal, do Nicodemo F, tudo a conferência, tudo o que eles estão transmitindo, em este momento, da Vivo, e tudo o que eles estão em março, já registrados, no nosso canal, do Youtube.com.com.br, nós temos dois livros publicados, a pastore é publicado, do Ilibri, com a autoridade sobre as trevas, da autoridade sobre a sopa dele tenebre, para vocês terem uma ideia, e porque você ainda veio uma ideia, tudo que nós ensinamos à tarde, tudo que eu quero ensinar, com o resto do Converígio, está só no primeiro capítulo, se trova soltanto, no primeiro capítulo é livro, no primeiro livro, é o primeiro livro, então, esse livro tem 16 capítulos, pois o livro é a 7 capítulos, eu tenho o segundo livro publicado, é a ontem publicado, no segundo livro, a unidade sobre as trevas, a unidade sobre as trevas, pela brindatura como é a terra, a armadura de Deus, a lavadura de guia, o salão de Deus, o salão de Deus, são 14 capítulos também, são 14 capítulos, nós temos esse material, que eu trouxe o Brasil, e a portada, com o seu posto material, está em português, você trove em língua portuguesa, você pode adquirir, não pode comprar, você pode dar para o seu homem, o brasileiro, que está afastado, pagar e pagar, que dá aqui, vou regalar aqui, para em português, ou alguém que fala português, ou algum que fala português, o segundo livro, ele vem com as orações, que nós fazemos ao final, de cada capítulo, que a pessoa deve fazer, que é o final do livro, e ao final da leitura do livro, nós levamos a pessoa, até Jesus na sala, nós vamos olhar o momento, que é com nuvem, a pessoa que não é Jesus Cristo, final, então você pode adquirir, e dar para alguém, porque ele não pode comprar, não pode buscar, ele vai regalar, não pode gostar, vamos orar, amém, porque é bom, Senhor Deus, Senhor é Deus, em nome de Jesus de Nazareth, em nome de Jesus de Nazareth, nós te convidamos, nós te convidamos, para que o Senhor tome lugar, para que tu possa prender o posto, de primazia, de primazia em nossa vida, sobre a nossa vida, nós calamos toda a voz, dos inimigos do Senhor Jesus, e declaramos que só o Espírito Santo, vai falar essa noite, o meu coração, e o meu cuore, está preparado, é preparado, para receber, para receber, para receber a vida da tua palavra, e sempre pela tua parola, que é a vida eterna, que é a vida eterna, tira-me do cárcere, Senhor, e tole-me do cárcere, e leva-me a um lugar alto, e porta-me do ovo alto, a tua fortaleza protetora, e a tua forteza de proteção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 vamos falar de um assunto, agora, do argumento, esta sera, nós nos parlaremos, que é muito difícil, que é muito difícil, porque machuca muito, é muito difícil de perder, faz muito mal a pessoa, de uma maneira muito santificada, nós vamos falar sobre sexualidade, mas queremos tratar o tema da sexualidade, é um tema, é um tema, que ferisce a pessoa, o mundo atual, o mundo atual, que é convencer você e a mim, vou lhe concluir, me, e ter, que a sexualidade, que a sexualidade, ela pode ser celebrada, pode ser celebrada, contanto, que você não filha ninguém, tu pode praticar a sexualidade, mas isso não é verdade, é uma questão, não é verdade, nós encontramos o homem de Deus, nós encontramos o homem de Deus, do Gênesis, aos livros do, do Novo Testamento, da Gênesis, que não é limite do Novo Testamento, em que são profundamente atingidos, e são estados, profundamente, corrigidos, quando eles fogem, do princípio de Deus, quando, eles estão, a fugir, do princípio divino, quem inventou o sexo, quem é que inventava o sexo, nós temos uma questão do homem, foi Deus, Deus fez o homem, do bom da terra, Deus fez o homem, do pobre da terra, Deus fez o homem, do gênesis, do gênesis, do gênesis, do gênesis, do gênesis, do gênesis, e o peito do pé, e o peito do pé, o calcão, o calcão, a panturrilha, e o peito do pé, o joelho, e o chinóquio, a coxa, a coxa, o abidão, o abdômen, as costas, uma espalha, o córax, o córax, pego, a cabeça, a testa, os olhos, o chão, a nariz, a boca, o naso, a boca, a oreca, e a cruz, ele deu muito cabelo, e a cruz, ele deu tanto cabelo, e a cruz, ele tirou, ele deu, e a cruz também fez, a gente, dar o masculino, e a cruz, quando, logo, a santidade, existe, a santidade, em que eu queria, não há nada sujo, não há nada impuro, não há nada impuro, nós devemos ensinar, os nossos filhos, nós devemos ensinar, em nosso filho, que o sexo, que o excesso, que foi Deus que criou, que a estatua criada, da tia, e você não deve, se envergonhar de isso, não deve obter vergonha, no excesso, mas o sexo, ele é muito poderoso, mas o excesso, é extremamente potente, porque o sexo, faz de duas pessoas, porque o sexo, há o poder, que faz da tua pessoa, uma só, uma só, o sexo, ele impõe, o sexo, impõe, uma ruptura, de uma aliança anterior, uma ruptura, de uma aliança precedente, quando você faz sexo, quando pratico o sexo, você roube, a aliança, com seu pai, com sua mãe, há isso, pensando, a aliança, que é a aliança, que é a aliança, com seu pai, e com sua mãe, não existe, nenhuma aliança, mais forte, não existe, uma aliança, mais forte, do que a aliança, que a aliança, através do excesso, ele faz, com que você, se comprometa, a aliança, ele faz que todos, prendam o empenho, através do pacto, entre o homem e a mulher, tra o homem e a mulher, agora, o inimigo de nossa alma, agora, eu gostaria de dizer, que o inimigo de nossa alma, Jesus, a vida chama ele de diabo, Jesus, e a palavra de Deus, o chama de diabo, Satanás, ele odeia o sexo, ele odeia o sexo, vou repetir, o diabo, o diabo, odeia, tudo que Deus criou, odeia, tudo que Deus criou, Deus, ele cria, e estabelece, sobre a terra, homens profetas, o diabo, vem com um falso profeta, o diabo, o diabo, o diabo, ele se presenta, através do falso profeta, Deus diz a verdade, o diabo, distorce a verdade, o diabo, o diabo, ele distorce, a verdade, e cria a mentira, e crie a mensonha, Deus, cria a igreja, e o senhor, criado a queza, o diabo, criado a igreja, de Satanás, o diabo, o diabo, o cozapá, crie la chiesa de Satanás, Deus cria o sexo, o diabo, ele aprecia o sexo, o diabo, pode ter pelo pai o sexo, antigamente, antigamente, o homem queria casar com a mulher, hoje, o homem não quer mais casar com a mulher, Hoje, o homem não pode me esclasar, serão um atome. Eles se juntam. Revolvam-se e se metem insieme. Vivem amasiadamente. Certo, este ato é que vivem insieme, sem se prender l'impegno. Eles vivem uma ilegalidade espiritual. Vivam uma ilegalidade espiritual. E há muitas expressões. Existem diversas variadas expressões. Que anulam. Que anulam. O poder da bênção de Deus. A primeira potência da benedição de Deus. No leito conjugal. A Bíblia fala. Que o nosso leito. Que o nosso leito. Deve ser sem máquia. Mas aqueles que se dão. A cor que se ofram. A constituição na puté. Receberão o julgamento de Deus. Retiverão o judício da parte de Deus. Jesus diz. Ouviste o que foi dito aos antigos. As contas é que o que está podendo atento ali a pique. Não adulterarás. Não adulterarás. Eu, porém, por ti. E eu, porém, te digo. Qualquer que olhar para uma mulher. Quando há que tu avesse só guardado uma dona. Para o homem. Ouvesse um homem. Com intenção. Com intenção. Adulterou. Já dentro do corpo é como se tu avesse adulterado. Já é adulterado. Não há problema em você olhar. Não tinha problema em guardar. Você é um rapaz. Um rapaz. Se você é um rapaz e olha para uma moça bonita. Tu, um rapaz, veja uma bela e um rapaz. Isso não é pecado. Não é pecado. Isso é normal. Se você olha para uma moça bonita. Porque se tu guarda uma bela ragazza. E fala. E dici. Mulher bonita. Mas que bela ragazza. Você é um rapaz. Você é um rapaz. Mas Deus fez assim. E eu faço assim. Deus te deu uma química no seu corpo. E eu faço isso. Se há oferto no nosso corpo uma química. E o que eu faço isso no nosso corpo? Tosto de testosterona. Foi Deus que colocou no seu corpo. E Deus que fez isso em nós. A mulher também tem química. A mulher também tem química. Nós chamamos de fogo. Nós chamamos de fogo. Uma mulher famosa. Uma dona pela de fogo. Um homem fogoso. Um homem pela de fogo. Isso é química. E o homem é química. E foi Deus que colocou no seu corpo. E eu fio a mesma coisa no meu corpo. Por isso chega um tempo. Então, ali no momento. O homem tem honra. E em honra. O homem deixa o pai e o mãe. O homem deixa o pai e o pai. Para buscar a sua costela. Para buscar a sua apóstola. Há um vasinho dele. Porque tinha um voto em Lui. Deus tirou um pedaço do homem. E eu arrebatou-te o precedente. Um peço do homem. E ele fica pensando a vida inteira. E ele está pensando durante toda a sua vida. Um pedaço. Aham. Um peço. Um dia ele prova um pedaço. E onde outro Lui chega com o seu peço. Isso é ela. É lei. Eu disse a ele. Ele vai dizer Lui. E deixe o pai e a mãe. Agora Lui lá. E o padre e a mãe. E a partir dali ele serão a sua casa. E até o momento depois. Ele estarão a vida inteira na sua casa. Isso é que você é tão valeroso. O excesso é così potente. Que ele multiplica. Que multiplica. Eu e você. E o Eterno. Somos fruto da bênção do Senhor. Se é um fruto da bênção do dia. Toda vez que a palavra bênção aparece na Bíblia. Ou em volta que a palavra benedição é apresentada na Bíblia. Aparece a palavra multiplicação em seguida. Se apresenta sempre na palavra multiplicação. E o Senhor é justo em sério. Por exemplo. Por exemplo. Jesus pegou o plano. Partiu e abençoou. Agora por exemplo. Jesus a preso e o Pai. Ele a pregato e o Benedito. E ele multiplicou para cinco mil. E a multiplicado. Porque o Pai é Benedito. O Pai é Benedito. O Pai é Benedito. E o Pai é Benedito. Deus abençoou a Criação. E o Benedito e o Criado. Ele abençoou os peixes no mar. A Benedito e o peixe que amaram. Ele se multiplicaram. Multiplicaram. Deus abençoou o homem e a mulher. E o Benedito é o homem e a dona. O que diz ser de fecundo. Se a te peconde. Ser de fecundo. Se a te peconde. Multiplicaram. Multiplicaram. Quem chega à terra. Limite na terra. Nós saímos do Éden. Nós somos jitos da Léden. Chegamos na Itália. Somos imbato na Itália. Chegamos no Brasil. Chegamos no Brasil. E a terra hoje. É a terra hoje. É cheia de homens e mulheres. É viena de um homem e Edom. Que são frutos. Que só não fluem frutos. De Adão e Adão. De Adão. É Deus. Deus faz o sexo. E o sexo tem uma razão. E o sexo tem uma razão. Na verdade tem muitas razões. Dizendo a gente que é bom ter razões. Mas a primeira é. Pelo la prima. Preencher a lacuna da solidão. Riempire o voto da solidão. E dar o coração do homem. E se troca da cura do homem. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E ele crerá um aviário, um aviário, um aviário que possa estar aqui agora hoje. O que o diabo diz? Cosa tem que o diabo? Você não precisa ter um mal. Não é preciso ter uma só. Você não precisa ter um marido. Não deve haver soltanto um marido. Você pode ter quantos quiser. E pode haver com a dor, com a dor. Porque sexo é amor. Porque sexo é amor. E isso é mentira. E isso é uma razão. E isso está atingindo as pessoas. E isso está por pequenas pessoas. Escute o que eu vou dizer. Mas só para os jovens. Quanto mais parceiros sexuais uma pessoa tem. Pio, partenia sexual e uma persona A. Mais solitária ainda assim. Pio, solitudine, piu, da sol, se sentia. Uma pessoa que teve uma, duas, três, quatro, cinco, vinte parceiros. Uma pessoa que abortou uma, duas, três, quatro, cinco, vinte e pátria. Ele se casou. Uma, duas, três, quatro, cinco, vinte vezes. É, depois que a pessoa se esposa estava uma, duas, três, quatro, cinco, vinte e pátria. E volta. Jesus se encontra com uma mulher que tinha cego de ser feliz. Agora, Jesus se encontra com uma mulher que havia cego de ser feliz. Ele se encontra na beira de um poço. Ele se encontra no Livitino ou no Poço de Jacópolis? É o Poço de Jacópolis. Poço de Jacópolis. E ele conversa com ela. E diz um diálogo com essa dona. E pede água para ela. E que ele dê água com essa dona. E ela diz, você é judeu, eu sou samaritana. É, eu sou samaritana, você é uma igreja, não deve quebre água a mim. Jesus está no conceito. Jesus vai viver a sede. E ela está no conceito. Ele é a quebre a sede. E Jesus fala assim, tu soubesse que ele fala com ti. Ah, mas se tu soubesse que ele está recondindo na parola. Tu me pede beijo. Tu queres ter amém. E eu lhe daria uma água. E eu te abrigar toda a água. Você nunca mais é descendo. E ele não abriga mais o seu. E eles continuam conversando. E ela continua quer quebrar, né? E em um determinado momento ele diz, vai buscar o teu marido. E em um determinado momento o maestro, o senhor diz o que te vai quebrar o teu marido. E ela falou, não tem marido. Não tem marido. E Jesus diz, é verdade. É verdade. É verdade, né? E eu estou bem, né? Você tem ele sim. É que nem a gente do finalzinho. É o que você tem agora dentro. É que o que você tem lá, é desse momento o maestro. Toda vez que você faz sede. Onde volta que ele procurado, que cessa. Você se casa. Tudo isso é esposado. Entenda o que a Bíblia diz. Compreenda o que diz na parola. O casamento. E o matrimônio. Ele deve receber a bênção no altar. Deve receber a benedizione davante o altar. Ele deve acontecer no civil. Deve acontecer no civil. Mas ele só é consumado. Mas, ele diz, o matrimônio é efetivamente consumado. Do noivo e do noivo. Quando o esposo e a esposa se relacionam ao sexo. A no rapporto sexual. Então, cada vez que você tem relação sexual. Então, a única volta que há em uma relação sexual. Você se casa. E ser esposado. Ou esposado. E toda vez que você termina o namoro, o namorico. Ou a única volta que tinha uma pessoa afinita. Que tinha aquele fidanzamento. Ou pelo tempo de estar em centro de uma pessoa. Você se divorcia. De ser divorciado. E você se torna solitário de novo. E se vem de novo dentro da solitude. E solitário de novo. E dentro da esfera da solitude. E solitário de novo. E solitário de novo. E você vive buscando. Ser feliz. E ser feliz. Como quem diz assim. Eu não encontrei a minha outra metade. Perderia um coro ou outro lado da minha metade. A tampa da minha panela. Ou seja, o coperto da minha pêntula. Escute o que eu vou dizer. As contas do que estou perdendo. O inimigo tem destruído a igreja. O inimigo vem a perdestruir a igreja. Isso está acontecendo dentro da igreja. Depois está cadendo no truco da igreja. O moço e a moça. De ragazzo ou a ragazza. Estudando em relação sexual. Que há um raporto sexual. Ilícita. Iléctita. Ele vem de lixar a boca. E depois, magari, vem com o fim para celebrar a senhora cantada. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Isso é sério. Isso é muito sério. Deus leva isso a sério. Deus leva o sexo a sério. E o crente que o sexo é sério. Ele se denomina. Ilícita. Ele se denomina. Ele é a pessoa de Jesus. Ele é a pessoa de Jesus. De noivo. De esposo. Jesus se queima no esposo. Ele chama você de noiva. Ele queima noiva. Na queijo de esposa. O pastor é noiva. E eu sou no esposo. Você é noiva. Você é noiva. Ilícita. Você é noiva. Porque nós somos estados chamados por um rapporto intimo. Com Deus. Com eu. Quando Deus está muito zangado com o seu corpo. Quando o senhor é muito arrabbiado com o seu corpo e com a sua chiesa. Eu vou mudar a palavra. Decepcionado. Agora, deluso. Cambiamo a palavra. Diga quanto deluso com a sua esposa. Ele diz. Geração adulta. O senhor se rivolge a la chiesa dicendo. Generazione adulta. Anche no Antigo Testamento. O adultério é a ruptura. É a quebra da aliança. O adultério é a ruptura. A ruptura da aliança que é stata fatta precedente. Mas o que os filmes mostram? Mas o que a mídia mostra? E o que a mídia mostra? Você pode namorar bastante. E pode ver tanto finanziamento que você. Não vai dar nada. Não vai ter problema. Não vai ter problema. Uma hora você vai encontrar alguém que te ama. E não pode trocar uma pessoa que realmente te ama. Pergunta para a pessoa. Tomando a pessoa. Que teve muitos parceiros sexuais. E a mão que abunda um tanto impacto em seus sexuais. Seria feliz. Isso. Sempre essa pessoa é feliz. Não vai ter problema. Tomando a luta. Tomando a lei. Não. E ele vive decepcionado com o seguinte. Essa pessoa vive em maneira de luz a consistência. A Bíblia diz. Na parola de Tio a fé. E Abraão. E Abraão. Ele era casado com Sara. Era esposado com Sara. Mas Sara não poderia dar o prazer de dar filhos para ele. Para o Sara. Era impossibilidade de dar a Luí. Porque a tia, a tia, a tia que não tia era meu filho. Ele toma então uma mulher que não era mulher dele. A Luí que possa falar. Prende na dona que não era sua mulher. O que acontece ali? E que coisa acontece ali? Ele produz um filho. Luí é pro novo ou o que é o Zí? Ismael. Ismael. Ismael nunca sai do deserto. Ismael é sempre o limaço na deserta. O deserto não é mais o Zí? Você já viu gente? É mais visto na persona. Que é filho bastardo. Que é um filho bastardo. Ele não sabe o deserto. Não é de estar deserto. Ele não tem intimidade com Deus. Não é intimidade com Deus. Você pergunta pra ele. Quem é Deus pra você? Tu tomando com essa persona. Mas quem é Deus pra você? Normalmente ele responde. E só o que diz é? Deus é todo poderoso. E é o impotente. Ele é o Al-Shadá. Ele é o Al-Shadá. Ele é o Deus forte. Ele é o Deus potente. Ele é o Jeová direto. Ele é o Jeová direto. Ele é o Jeová direto. Ele é o Deus da minha promissão. Ele é o Senhor que provede. Mas Ele nunca diz. Mas o Deus é meu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é um filho bastardo. É um filho que não consegue ver Deus. Ele é um filho que não consegue ver Deus. Ele é como um Pai que protege. Abraão faz isso. Abraão faz isso. Sabe o que o neto dele faz? Saberam que o neto dele faz? O neto dele é Jacó. Jacó tem quatro pessoas. Jacó tem quatro pessoas. Jacó tem quatro pessoas. Jacó tem quatro pessoas. Pai, milha. Mãe, milha. Dentro da sua própria casa. Dentro da sua espessa habitação. Jacó tem um sogro muito ruim. E Jacó tem um sogro muito ruim. E Jacó tem um sogro muito cativo. Labão. Não é Lobão. Não é Lobão. É Lobão. Esse sogro, ele lança as duas filhas na arena de um casamento pigamia. Essas duas filhas, Lia e Raquel, trazem para dentro do casamento, portam ao interno do matrimônio suas concubinas, pila e silva. Então, Jacó passa a possuir quatro mulheres dentro da sua casa. E os filhos estão vendo isso, e vendo essa iniquidade, observando, testemunhando toda essa iniquidade. E aí, o filho mais velho, Ruben, que é filho piogrado, ele vê que uma das esposas, que é solitária, e ele se deita com Deus. Você acha que isso não vai ter problema nenhum? Você acha que o mundo espiritual não vê essas coisas? Você acha que isso não vai ter problema nenhum? Existe um vizinho chamado Siquem. E Siquem está ali olhando para a casa de Jacó. E as mulheres estão competindo por uma noite com Jacó. E fazem negócios, eles competem por mandrágoras. Mandrágoras são plantas que eram consideradas cheias de magia ou de poder para gerar filhos. E essa planta, ela tem todas as consequências, um poder para ajudar uma dona a ver filhos. Uma bobagem. Uma menzogna. Mas ele vê que a casa é uma bagunça. Mas, observando que c'era caos em aquela casa, ele olha para Diná. Lui observa Diná. E aquilo que a gente faz, comunica para quem está perto de nós. Judá. Ele olha para sua própria Nora. Lui guarda da sua testa, não ora. Tamar. Não a reconhece. Não reconhece. Acha que é uma prostituta. Apenas está presa como se fosse uma prostituta. Ele dorme com ele. É uma confusão. É uma confusão. Mas tem um filho caçula. Mas tem um filho caçula. É o décimo primeiro filho. E décimo primo. Desde a mim o havia nascido. E a mim agora não era nada. Mas ele é um filho obediente. É um filho obediente. E ele vê toda aquela confusão. Ele é visto, observando, testemunhando, toda essa confusão que tinha em casa sua. Ele é vendido como espiado. Ele é vendido como espiado. Os midianitas o vendem ele para um homem chamado Potifar. E lá Potifar tem uma mulher. Que coloca o olho em cima daquele Hebreus. E aí ela tenta se deitar com ele. Ele não te prova a dormir aquele excesso com o professor da casa. José tinha 14 anos. O professor da casa se chamava José. E eu tive 14 anos. Você já teve 14 anos. É maior do que o 14 anos. Já teve 15 anos. É maior do que o 14 anos. Você é 7 anos. Você tinha 7 anos. Hormônios. Hormônios. Os hormônios não são convertidos. E os hormônios não são convertidos. E não tem acesso a palavra. Os hormônios não são controlados. Quando a vergonia não são incontrolável. E leva você a fazer uma loucura. Não te conduz com uma facia. Mas José. Mas José. Ele disse. Eu não vou me deitar com você. Ele disse. Eu não vou me deitar com você. Ele coloca o ritmo no chão e faz. Ele fala. Ele diz. Daqui pra cá é meu. Daqui pra lá é de Pontifal. 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 E a Pontifal é meu padrão. Se eu não ceder ao Pontifal é meu padrão. E se eu não ceder ao Pontifal é meu padrão. Sabe o que acontece com ele? Sabe o que você disse a Lui? Ele vai na prisão. Ele vai em cárcere. Ele se torna prisão de casa. Se levanta no schiaro. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? É que ser santo. que é santo, vai custar você, você será incontente, será incomprezo, você vai ser humilhado, o meu filho, ele chegou na faculdade, e ele defendeu a castidade, a perdinidade, até o casamento, fino a lacrimônio, ele foi massacrado, ele estava massacrado, e colocaram a presa horrível, quando você quer andar em santidade, o diabo vai usar pessoas, para te excluir, existe a palavra bullying aqui, para dizer o seguinte, você não presta, você é o perdedor, você não é ninguém, você não é seu, escute o perdedor, essa questão atinge muita gente na vida, e aquilo que foi escrito, pelo nosso ensino, pelo nosso ensinamento, se satanás quiser te pegar, ele vai te usar, por exemplo, o sexo, e o sexo, ele produz muito prazer, porque o sexo, ele produz muito prazer, um exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Sansão, a Bíblia fala de um homem chamado Sansão, Sansão era um homem forte, Sansão era um homem forte, sim ou não? Sim! Não, Sansão não era um homem, era um homem comum, era um homem comum, tanto que os filisteus perguntavam, tanto que ele disse, qual é a razão da força dele? Qual é o motivo da sua força? Por exemplo, estou vendo aqui um irmão, o senhor, que é um homem forte, esse senhor é um homem forte, esse senhor é um homem forte, Mateus é um homem forte, tem ali um marechal, tem um marechal militar, mas o marechal é forte, mas o senhor não é forte, a Sansão não era forte, a Sansão não era forte, ele fazia coisas extraordinárias, ele pega a fechada de um jumento, ele mata mil homens, e a urtiza mil homens, na Bíblia, uma pessoa que tem um sangue mil, segundo a Samuel 22, conta a história de Samá, se lhe dá conta a história de Samá, ele acaba com a raça de Píufo, que é, a vida de milha filisteus, Saúl matou mil, Saúl diz o milho, mas esse homem, chamado Sansão e matou mil, foi fechado com o jumento, mas esse homem, que é nato Sansão, ele tinha um poderoso, havia poder, mas ele não tinha força, era um homem comum, era um homem comum, a razão da sua, do seu, da sua provoca, qual era a motivação? na Bíblia, ela conta que, o pai dele, chamava Manoá, o anjo aparece com ele, lá onde você presenta Manoá, Juiz capítulo 3, diz assim, Lui diventerá liberatore de Israel, a verá unção, a palavra unção, a palavra unção, significa, espregado, a unção, espregada sobre, a unção, espregada sobre, sopra de luz, repare que sempre, essa palavra vem, diz assim, o Espírito Santo, veio sobre mim, Isaías 61, diz, o Espírito do Senhor, está sobre mim, o Espírito do Senhor, é sopra de mim, e ele me ungiu, me ungiu, me ungiu, me ungiu, o Espírito do Senhor, para poder libertar, para poder libertar, para abrir as portas, e para anunciá-lo no mundo, e para anunciá-lo no mundo, o que nos capacita, para uma obra, não é a força da carne, mas é o Espírito de Deus, Jesus fez o que fez, não é porque era Jesus, anote em sua Bíblia, Atos 10,38, e diz assim esse texto, e diz assim, se você quer ler, podemos repetir, como Deus, ungiu, repita, ungiu, ungiu, a Jesus de Nazareth, com o Espírito Santo, e com o Espírito Santo, e com a potência, o qual rodou, por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos, do diabo, porque o Senhor era bom, porque o Senhor era bom, porque Jesus fez o que fez, porque o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, por que Sansão, fez o que fez, é que Sansão, por causa do cabelo grande dele, é isso, você acha que havia poder naquele cabelo? não havia, não havia, ele foi ungido pelo Senhor, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, a Bíblia repete três vezes, a Bíblia repete três vezes, capítulo 13 e 14 de Juízes, capítulo 13 e 14 de Juízes, o Espírito Santo do Senhor, possuiu Sansão, possuiu Sansão, e então, ele rasga por um leão ao meio, porque ele rasga por um leão ao meio, porque rasga por um leão ao meio, como é que, que, como se fosse fácil, como se fosse fácil, ele não faz o que faz, porque ele é forte, porque a força, a Bíblia, aí esse homem, ele começa, a tropeçar, na Palavra de Deus, então, ele tinha um par, na Palavra de Deus, no Brasil tem uma expressão chamada, ficar, o Brasil é o que se fosse, e diz, é, ou eu, é, e o que posso falar, você é um padrão, ele fica com ele, é que bom dizer, eu vou ler seu empenho, eu vou ler seu empenho, a nível físico, a pessoa chega, encontra alguém na festa, e fica com ela, um dia, um momento, Uma relação só, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso. Isso se chama ficar. Alguns jovens, e outros não tão jovens, eles dizem, eu fiquei com a fulana. Ontem eu fiquei com a outra. Sansão faz isso. Ele acha que toca bem o louvor. Eu prego bem. Eu evangelizo com poder. Eu expulso o demônio. Eu curo os impermos. Eu posso ter meu mito, eu posso dar minhas santidades. Não posso. A Bíblia diz que ele se apaixona por uma mulher, a filha do Cristo. Ele conseguiu ser traído. E Lui é o máximo, ou seja, riuscito a ser traído durante a sua noite de luz. Você pode ser gente que foi traído. Qualquer pessoa que durante a luna de Miele é sido traído. Você conhece? A sua gente que conhece. Gente que foi traído durante a noite de Miele. Você quer casar? Eu vou te dar uma dica para você casar direitinho. As minhas dicas vêm da vida e da verdade. Existe um livro narrativo que se chama Livro de Ruth. O livro de Ruth fala sobre a aliança. O livro de Ruth fala sobre a aliança. Capítulo 1, verso 16 de Ruth. Capítulo 1, verso 16. Diz assim. O teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. Onde tu fores, ele é eu. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Onde tu pousares, pousares e pousares. Onde você for ser cuidado. Onde tu serás ser perido. Eu também sei assim. Esse é o princípio da aliança. Quando você casa, você faz uma aliança. Quando você faz sexo, você faz uma aliança. Quando o pai prato, o recesso e o quarto está praticando esta aliança. Como é que eu sei que uma pessoa é a mulher certa para casar? Como é que eu sei que um jovem é certo para você casar? Como é que eu posso saber que uma pessoa é a mulher certa para casar? O último, verso 16, explica. Quatro coisas. Quatro coisas. Primeira coisa. O teu Deus vai ser o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Você é filho de quem? Você é filho de Deus. Levanta a mão e diz amém. Se tu sei filho de Deus, alça a mão e dite amém. Amém. Você é filho de Deus. A moça. A moça. A moça. A moça. A filha de quem? A filha de quem? A filha de Deus. A filha. A filha de Deus. Ela serve a Deus. Ela serve a Deus. Ela serve a Deus. Ela serve a Deus. Ela nasceu de Deus. É nata da Deus. Quem é filho de Deus é quem nasce de Deus. Ela nasceu de Deus. Só quem é nato da Deus. Quem não é nato de novo. Não é filho de Deus. Não é uma filha de Deus. A Bíblia, João 8, 44. João 8, 44. Jesus. Dando uma bronca nos fariseus. Quando eu tiro a loreca ali e a minha preceção, Dizem. Vós dite com o pai do diabo. O que mostra o padre é aquele diabo. Ele não está falando com assassinos. Não está falando com assassinos. Com ladrões. Com leatres. Com feiticeiros. Com estregônias. Ele está falando com pessoas religiosas. Ele está falando com pessoas religiosas. Ele está falando com pessoas religiosas. Pessoas religiosas. Pessoas religiosas. Você pensa que ser fariseu é fácil? Não pensa que ser fariseu é fácil. Fariseu não passa a gente sem medo. Não. E fariseu não é... Não é coisa que eu chamo aqui. Que passa o nascimento e o freio. Que não te solicitou. Que não tem medo. Não faz uma dívida e ele não pode pagar. Ou seja, tem um débito sem se poder pagar. E fariseu não traz esposa. E fariseu não deixa o namoro. E fariseu não menta. É por isso que Jesus diz. É por isso que Jesus diz. Se a vossa justiça. Se a vossa justiça. Não excederem muito. Não excederem que modo. A justiça dos fariseis. A justiça dos fariseis. De forma alguma é da raiva. De modo algum. Tu é pregarei a rei de ti. Por que ele diz isso? Porque a nossa justiça não vale nada. Porque a nossa justiça não vale. Não serve. É como o trato de mudícia. É como aquela estofa de mudícia. A nossa justiça vem do Cordeiro. Nós somos justificados por Cristo. Nós somos justificados por Cristo. A Bíblia diz. No livro. Na carta de Paulo aos Efésios. A Bíblia diz. Na carta de Paulo aos Efésios. Que nós não somos salvos. Que nós não somos salvados. Pelas obras que nós praticamos. Das obras que nós praticamos. Mas pela fé em Cristo Jesus. Mas pela fé em Cristo Jesus. Ele fez a obra. E eu creio nele. E eu credo em Lui. Cristo é salvo. Então eu sou filho de Deus. Tem uma aliança com Jesus de Nazareth. Tem uma aliança com Jesus de Nazareth. E a minha namorada tem? Ela é parte da igreja do Senhor. É lei. É parte da igreja do Senhor. Quando Deus fala assim. Não se mete em jogo desigual. Quando o Senhor diz a Paulo. Leia em Coríntios. Ele diz. Não mete-se em um jogo. Que não é o guão. Ele acha que está brincando. Não pensa que Paulo está esquecendo. Não está não. Não está. Pede pessoas que se casaram. Com maridos. Com esposas. Que não servem ao Senhor. Quede a pessoa que se casaram. Que não servem ao Senhor. Pergunta se são felizes. Tomando a voz se são felizes. Ela quer vir na igreja para o marido. Mas o marido não. Ele quer ensinar os filhos ao Senhor. Mas o marido não deixa. Ela quer ensinar os filhos ao Senhor. A parola do Senhor. Ela quer dizer. Não. Escute. Escute. O teu Deus. O teu Deus. Será o teu Deus. Se você não pode casar com o Deus dessa pessoa. Não se casse com o Deus. Se tu não pode esposar com o Dio daquela persona. Não te esposar com aquela pessoa. Aleluia. Amém. Amém. Número dois. O teu povo vai ser o meu povo. E o teu povo será o meu povo. você vai fazer parte daquela família lá tu fará parte de aquela família não, 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 não não, não é legado ninguém porque quando dite o teu povo será meu povo aquela família será a tua família se você casar com ele você quer ser o sobrenome daquela família a garota prende o nome daquela família a identidade daquela família o caráter daquela família você se casar com a família você se esposa com aquela família a sogra, a sogra o sogra vai te visitar se eu não posso casar com a família no caso se eu não posso casar com aquela família não esposa porque o teu povo é só meu povo porque o teu povo será meu povo onde tu fores onde tu fores significa que você casa significa que quando te esposa você casa com o caráter dessa pessoa tu te esposa com o caráter de essa pessoa esse moço já destruiu um, dois, três casamentos e agora ele chega pra você e diz eu mudei de vida não, 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 não não, 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 não não, 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 não escute o que eu estou dizendo escuta o que eu estou dizendo você vai casar com o caráter dele tu te esposa e vai ter o caráter de essa pessoa o casamento olha lá o matrimônio é pra ser vivido parece que ele me surga pro resto de tua vida ele é resto de tua idioma Deus ele não quebra as alianças Deus ele não rompe ele parte de aliança Deus ele não vê seus defeitos Deus ele não está guardando em tua defeito e falar agora eu vou te abandonar não, não, não não, não, não não sei o que eu estou dizendo ele já sabia quem você era ele já sabia que ele era ele já sabia que nós não prestamos ele sabe que nós não valemos niente e ele sabe que por causa disso enviou a Jesus é hora que eu estou aqui para o enviado por isso a Jesus quando você casa com alguém e quando te esposa com alguma coisa você está casando com o caráter você está te esposa com o caráter com o caráter dela com o caráter dele e a moça está te traindo durante o amor se você está enganando te está tradendo durante o teu financiamento quando casar quando te esposa você é um milagre na vida dela você é um milagre na vida dela ela vai te dar de novo leite e fala de novo tem que ter uma lecórdia no meu nome número 4 número 4 quando você casar quanto te esposa você vai casar com a missão dessa missão você te esposa com a missão de Deus você não pode casar com a missão dele se tu não me for esposa com a missão de Deus ou de Deus não case com ele não te esposa o que você vai ser? esposa Sarai ser médico ah, eu não vou ser um médico ótimo só que no dia do nosso casamento no dia do aniversário do casamento no dia do aniversário na hora da gente jantar juntos é momento de manjar insieme aquela janta romântica a luz de mel pela cena romântica com a luz medicante o celular dele vai tocar vem, vem descuindo o celular e vai falar uma cirurgia ah, tem um evento da fai doutor, urgente venha para o hospital venha suba para o hospital não te põe na minha casa você vai casar com o pastor? pode com o pastor e vai dizer Deus me mandou sair de Tia Zena e o meu fato chega da Tia Zena e me mandou ir eu não mandato ir para Ilhan para Síria pela Síria não, 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 não vá não te vá pai ai onde tu f bois ô dore com Andrai que eu? Android E se você não pode andar com ele, se você não pode caminhar com ele, ou com ele, não se casca, não se casca, entendeu agora? Vem a capta? Meu Deus, o meu, a minha família, o meu caráter, é a minha missão. Se você acertar isso, se você vai ter esses quatro pontos, você vai amar. Agora, o casamento precisa de três versos. A bênção dos pais, se teu pai não abençoa o teu casamento, se teu sofre não abençoa o teu casamento, se tua sorte não abençoa o teu casamento, o casamento não abençoa, vai ser uma confusão, mas todo o casamento é uma guerra, e você vai para trás, e você pergunta, O teu pai te abençoa? O teu pai não te abençoa? Não. Não. Meu pai não queria que eu casasse com ele. Meu pai não queria que eu me casasse com ele. O meu sofre não queria que eu me casasse com ele. O meu sofre não queria que eu me casasse com ele. Eu vou bem, meu filho. E a minha esposa? Agora, o roubar, o quê? Aqui tem isso na Itália? O quê? Roubar. Olha, roubar na morte. Do Brasil tem isso. No Brasil é teto. A pessoa ia, a pessoa mandava, gostava da moça, a pessoa não gostava dele, mas o pai não queria que eu casasse. Ele ia lá, sequestra a ragazza, escapa, se esposa de uma ragazza, e manda avisar, sempre, como foi ali, a pessoa não já é esposada. Toda a fúria do pai baixa, quando a fúria da rádio da pálvula passa, depois de algum tempo, aí ele volta. O nome disso, o nome disso, é maledicione, casassem a benção de pai e de mãe, é buscar a sua vida sofrida, é cercar pela sua vida sofrida, casassem com a benção do seu pai e da sua mãe, esposa-te com a benção de seu pai e da sua mãe, número dois, você precisa casar no civil, deve-se com a benção do matrimônio, quando você não se esposa no civil, você deve ter esse insieme, mas não é um velho matrimônio. É uma ilegalidade espiritual, que desprotege a sua vida, que tolha a proteção da sua vida, desprotece os filhos. É aquele que foi filho, Davi, Davide, ele é um guerreiro, é um guerreiro, é um guerreiro, muito melhor que Sansão, Sansão matou o milho, Davi matou o milho, Davi matou o milho, Davi matou o milho, Davi matou o milho, Ele tem seu gigante, ele simbolou o urso com o leão, Luiz chamou o leão e o urso, aos 14 anos ele volta das férias, e traz a cabeça de um gigante passada de aula, ele toma da sua férias, da sua vacância, da sua escola, coloca a testa de um gigante. A professora pergunta, o que é isso para mim? Davi, nada, mas quem não me conhece? Eu estava passeando, fui levar os queijos para os meus queijos italianos, vocês estão contando um pouco de formato a minha ideia, e fui levar os meus irmãos, e cortava a minha ideia, e tinha lá um gigante na antiga vez, e tinha lá um gigante lá que se fez, se prendeu, se pensava de ser saquecosa, e ao final ele acabou com a raça, e só não dá o teu filho, então dá o teu filho a custo dele, cara, eu só leio pela testa, e tá aqui, é com o barco. Então Davi, ele pensa aqui, porque ele é muito vitorioso, agora Davi pensa, se repita, porque Luiz é muito vingente, que ele olha para uma roça, e ele pode ter relações com ela, sabendo que ela era comprometida com o outro homem, sabendo já em anteprima que ele já era empenhada com um outro homem, o nome de Sérgio Pé, o nome de Cristo é Adutério, e Deus leva isso a sério, e aqui eu porto a coisa extremamente a sério, leva a sério, porta a sério, isso não é brincadeira, então eu não esqueço, os filmes românticos, e filmes românticos, dizem assim, ficam oposíveis, você não é feliz, não sei feliz é, parte para a outra, prova uma conversa, abandona, abandona, não conta a mulher, não sei feliz, prova uma conversa, abandona, é ser feliz, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não é mais dentro disso, e fala sobre consequências, ele fala sobre consequências, consequências, Sansão, ele nos conta, tira conta, que a sensualidade, que ela sensualidade, destruída, ele não só foi traído na noite de Júri, no capítulo 14 de Júri, ele vai para um lugar chamado Gaza, ele fica entre o mar Mediterrâneo, e já era o palestino de hoje, então é vicino ao mar Mediterrâneo, o deserto, e aí ele vê uma prostituta, ele fala que não vale nada, eu vou transar com ela, gente, a prostituição, para agradecer a prostituição, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, ele diz aquele que se venda com a prostituta, coloque-se que dorme, se é uma prostituta, faz uma só alma, e venda uma só ânima com a prostituta, você se liga, você caça, porque te lê, te espose, a pastor foi só sexo, não, 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 pastor, isso foi só sexo, não foi só sexo, não é só sexo, foi tudo, isso é do culto, a prostituição, atinge a vida da gente, o bicho é na nossa vida, e é um assunto que você precisa atacar na igreja, é o momento que você precisa atacar na igreja, porquê? porque a igreja finge que não está vendo, porque a igreja finge que não está vendo, e de hora que se relaciona, na igreja é somente, não é possível o fim de que não se tira também, tudo bem é amor, tudo aposto é amor, ele vai colher, não ir a colher, escute o que eu vou dizer, O mundo espiritual é uma terra extremamente fértil. Você planta, você vai colher. Você vai colher. A Bíblia diz aquele que planta a venta. A Bíblia diz aquele que planta a venta. A Bíblia diz aquele que semeia na carne. Na carne, ela colherá a produção. E aquele que semeia no Espírito. E aquele que semeia no Espírito. A Bíblia diz o livro de Gálatas, capítulo 6. O livro de Gálatas, capítulo 6. Dito que o homem plantar. Ele vai colherá. A Bíblia diz o livro de Gálatas, capítulo 6. A Bíblia diz o livro de Gálatas. No capítulo 38 de Gênesis. A partir do verso 1. A Bíblia diz o então Judá. Dito que a Bíblia se separou dos seus irmãos. Ele sai da comunhão da igreja. Ele sai do Jesus e da comunhão da igreja. Sexto do Senhor. Sexto do Senhor. Sexto do Senhor. Sexto do Senhor. Ele exclui você da igreja. Te exclui. Sexto do Senhor. Porque se sente culpado. Não lhe ache que o adorarem. Não lhe ache que o obrecer o Senhor. Você sente um fingido aqui dentro E sente um credente fazul, ouvido, falso E aí, quando o Judá encontra, ele encontra a sua nora Tamar E aí, quando o encontro, o encontro da sua nora Tamar Ele achou que ela era uma prostituta É pensado que ele fosse uma prostituta E ele quer se deitar com ela É assunto desiderado dormir e estar com ela A prostituta negocia preço A prostituta, por exemplo, negociar em conta Negocia um valor E ele pergunta Você vai me dar isso? Eu vou te dar um cabrinho Mas ela não está aqui, então você vai me deixar um penhor Se você não tiver um penhor Ela vai me deixar um penho, uma garanzinha E ele diz, eu vou deixar o meu cordão O meu anel de selar E o meu cordão, o meu cajado Agora, e o Judá não tem? O meu bastão e o meu cordão E o meu anel que ele sentiu E ele entrega isso para ela Ele me conselha Com isso que é sua, a uma prostituta, como ele tenha Olha como é que isso é grave Guardate como é gravíssimo A prostituição Rouba a tua identidade Judá Entregou o seu anel de selar A conselhar o seu anel para ser decidido Naquele tempo, você escreveu uma carta E você pegava a cera quente Na hora de ler, ela tira a carta Não tira ela apenas pela carta E você pegava aquele anel E você marcava o seu anel A hora que ele ficou com o anel Não percebeu o seu anel Você identificar Quando você abri a carta Quando abri a letra Foi Judá E o seu anel É o seu anel É que Jesus se tira A primeira coisa que Satanás faz É roubar o seu anel A primeira coisa que Satanás faz É roubar o seu anel Judá esqueceu o que ele era Judá se é identificado o que era Jesus Ele é chamado no capítulo 5 Verso 5 Jesus é quem mata no capítulo 5 Verso 5 do Apocalipse Jesus é quem mata no capítulo 5 Ele é o leão da tribo de Judá Homem de onel é da tribo de Judá Jesus, ele é filho de Davi Jesus é filho de Davi E a índice de ser Descendência de Judá E a índice de ser Descendência de Judá Esquece quem ele é E isso é identificado o que ele era E entrega a identidade dele É conselhado a sua identidade Na dojo de Judá Entrega o cordão Consenso o cordão O cordão sustenta Aquele anel de selado Que o peito Porque o cordão Sosteneva o seu anel E teneva o seu anel Da parte do seu peito Ele passa a ignorar O princípio de Deus O princípio divino Uma pessoa que tem Relação sexual Pervertida Perde a identidade Perde a razão E perde a razão Da sua pedra Fede por um inimigo um jovem adolescente que não quer abrir mais da igreja e eu pergunto, vem cá, você está laborando? você está transando com sua namorada está havendo um raporto com a lei? ele diz, é verdade é verdade porque o sexo é capaz de unir e romper a antiga aliança ele troca a Deus pelo prazer da nova aliança vocês entendem isso? pior que Deus ele não entrega o bordão, ele não entrega o cajado esse pastor aqui tem um cajado que ele cuida da ovelha que ele traz para a pele que ele corta a vitina a ser a pele é cair no curado ele pega que o cajado ele faz uma volta você sabe que o bastão ama na parte superior da curva, não? como um cajado e ele segura pelo pescoço alveio agora ele prende o bastão e quando o trianço prende o polo e ela tira da força e ele pega o ministério dele e ele pega o ministério dele e ele pega o ministério, seu serviço e joga o fato é o fruto da vida uma pessoa que se envolve com esse tipo de coisa na pessoa que se vai envoliar com essas situações perde a identidade perde o fundamento da sua fé perde o fundamento da sua fé e perde o seu ministério no Brasil nós temos um pastor muito famoso no Brasil não havia um pastor muito conhecido ele na década de 80 e 90 ele foi a referência dos pastores no Brasil Lúia está com um ponto de referimento pelo praticamente tudo passou em Brasília ele usava um caladraque Lúia usava um pinceto e os pastores todos usavam um pinceto era um homem extremamente inteligente um homem extremamente inteligente sábio conhecia a vida de cor conhecia a vida e a memória e ele cai nesse mesmo pecado e ele perde o seu irmão ele perde o seu ministério perde o seu ministério você entende o que acontece? compreende o que ele me sugere? o inimigo vai ser pra você o inimigo dirá a pé vem ser feliz vem ser feliz se dentro é o que você quiser vai dormir e vai ter boi não vai dar nada não se utiliza a neta mas ele sabe que vai destruir sua vida uma luz sai com o seu apego que ele se obedeve vai destruir ele na tua mão a Bíblia conta a história de uma mulher a Bíblia conta a história de uma dona que ia ser apedrejada que do que vai ser lapidada e a ser morta o que vai ser ucisa Jesus livra e Jesus a libera e diz pra ela e diz pra ela vai vai não percai a fé sabe como é que termina a sanção? sabe como é que termina a sanção? ele se apaixona por uma mulher que o vale é só ela Luiz se enamora porque essa dona dela vale e só chamada Dalila Dalila ele começa a brincar de pecado ele comente a diocária a diocária com o pecado e ela diz assim quanta verdade? da onde vem o seu poder? não que vem a verdade? da onde vem a tua força? ah e se você tiver nem sete mudanças? ah agora se tu prender nem sete prendes com sete cordas novas que nunca foram usadas com sete cordas novas que não só não está que utilizar de prima e aí você vai conseguir agarrar mas se eu não conseguir agarrar-me e eu não vou pela força e ele consegue prende ele com as cordas e ele consegue se ele deve e ele faz isso mas não riesce a prender-lo e a pergunta de novo diz assim se você prender com sete tiros de couro pelo amor se mexe se mexe de corda vai com sete ti que chama peça de cuoio agora você vai a agarrar-lo e começou a perturbar 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 a martelar 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 sobre a vida de sanção você viu mulher quando quer uma coisa se empunta se empunta e voe com a cosa quando ela ragazza do olê a mocinho eu preciso disso eu preciso de mais um sapato eu preciso resolver um problema eu preciso do presente com um legal e pede uma vez e uma volta e duas e dez e cem e cem e o tratamento vai ver o que foi a bíblia diz a bíblia diz e sanção contou pra ele e sanção era contato a revelar uma lei é o meu cabelo se você cortar o meu cabelo se pague o preto eu sou nazista e eu sou nazista sanção também nada o problema dele é o seu cabelo o nazista ele nasce ele é aqui ele é um foco ser dedicado ao Senhor e ele foi quebrando e o irmão o irmão não é anão é lá porque a sua existência estava rompendo tudo que parte e aliança que havia feito com o Senhor é como alguém que vai dando um passo para o pecado ou seja uma pessoa que tem no piano faz um passo verso e pecado e fala assim não deu nada e disse não deu problema não falta um passo verso e pecado não não é sugestionista e ele dá mais um passo e ele dá mais um dois três quatro passos e ele fala eu tenho o mesmo poder e dá mais um dois três passos e agora continua um dois três quatro passos e para nada pode me atingir no hipótese capítulo 16 capítulo 7 verso 20 verso 20 diz que sanção não sabia que sanção não sabia que o Senhor já o havia abandonado e o Senhor já o havia abandonado e o Espírito da Senhora já o havia deixado o agrediado no ar e o Senhor você entende isso você compreende o que é isso o pecado gera morte e o pecado gera morte ele se separou de Deus ele se separou ali ele foi preso e passou a girar o mundo e aí o comitado como nasce no girado ela tinha que ter um mundo sanção foi a maior dor de cabeça dos filisteiros ele colecionou inúmeras vitórias no campo pessoal mas ele também colecionou derrotas no campo espiritual ele é um homem chamado por Deus chamado para liberar Israel ele é usado para liberação mas sabe como é que ele termina? mas sabe como é que ele termina a sua vida? cedo tieco sem destino sem sua destinação e sem propósito e sem essa propósito eu vou pegar um pastor aqui eu vou andar em círculos com ele é isso que acontece agora aquilo que eu sou tia de cozinha é tirar e caminhar em tieco para onde você está indo? para qual a intenção que eu estou andando aí? você não vai? eu não sou estou cedo não sei para onde eu estou não sou para onde eu estou andando eu caminho eu caminho mas não saio do lugar mas não é estudado para você só posso não ver você entende o que é a sexualidade que a mentira faz? saber que coisa fala a sexualidade é pervertida na vida de uma pessoa não somente não soltanto te rouba a identidade te rouba a identidade o fundamento da fé o fundamento dela e o ministério mas tira o teu propósito mas tira o teu propósito até na tua vida sanção sanção é um exemplo é um exemplo daquilo que a gente não pode fazer de aquilo que nós não possamos fazer então se você tem uma vida olha lá se tu vai ir na vida você fala pastor mas agora que você me avisa isso? pastor mas só antes me avisa porque eu digo essa história? você veio para a Itália antes porque você não tem Itália, primo? agora que você me ensina isso? antes eu me ensino que você me ensina eu já fiz um monte de pestelando minha vida já falava um saco eu combinava um saco de guarda e clima sua vida não acabou então tua vida não é vida Deus é o meu de recubiço e um senhor é de reinite-se Deus é um diário de novo Deus é um Deus de segunda chance o senhor é um senhor que sempre pode dar uma segunda chance de terceira chance de perder essa chance Deus é um Deus que deu uma chance para Davi o senhor é um Deus que deu uma chance para Davi Davi se deita com Bate-seba Davi se é dormindo com Bate-seba ele sofre por isso a família dele sofre por isso a sua família sofre mas ele se arrepende mas ele se arrepende e ele é trazido de volta esse senhor é o lado importado para aquele ministério para aquele ministério Davi é um homem Davi é um homem que ele é eu e você que caiu que é cadu mas pode se levantar mas se for e a desça mas você nunca caiu mas se tu não sei mais cadu porque isso produz uma dor terrível eu e o Fabiola tratamos de pessoas a moça vem dizer pastor eu traí meu marido ela era uma mulher violenta na igreja tinha uma língua muito ferida quando ela se converteu quando se é convertida quando ela confessou quando a confessar quando ela foi tratada por isso quando ela estava tratada por isso ela se tornou uma mulher doce é diventada na dona doltia amiga amigável amável amável perdoada perdoada você não precisa morrer tu não é que você não moria com essa culpa com essa culpa Deus não destrói e não destruja vidas destruídas vida destruída Deus restaura e o Pedro é restaurado essa palavra não é uma palavra para te aprisionar não é uma palavra que ele mete um método em um cárter mas para te libertar vai não peca em Deus quando você sabe casar agora você sabe como não namorar sai aqui como não haver uma finança tira mais espalhado de haver uma finançada uma finançada você sabe como viver um romance sabe como viver um romance dentro do princípio de Deus dentro alinhado segundo o princípio de vida Deus ele sempre dá o reconheço e o apóstolo Pedro nega a Jesus uma, duas, três vezes o apóstolo Pedro nega a Jesus uma, duas, três vezes e Pedro vai embora e Pedro vai vir ele volta para a pescaria dele e torna a pescar e fala não pode ser mais particular não pode ser de pastora de chefe mas chama o pé com essa história mas Jesus vai até ele mas Jesus vai firme a noite Jesus aparece na praia Jesus se presenta no mar no mar ele mata a galiléia e quando eles pescam um monte de peixe e do porque ele não vai pescar com tanto peixe João cutuca a pedra e diz é o mestre de Jesus que ressuscitou a lora de Romano e para a cozinha e diz oh padre nossa senhora Jesus que eles ontem na morte Pedro cai em cima vindo a ser realizada pela situação mergulha no mar corre dá um duro no mar Pedro primeiro faz depois ele pensa primeiro fala depois ele pensa no mar parecido com algumas pessoas e quando ele chega lá na praia e quando o mulher em mamar a Bíblia diz que os discípulos já estavam lá a Bíblia diz que eles chegam e já eram ali ou seja eles recolheram peixe ou seja agora vai comemorar outro peixe e o barco ainda chegou antes e Jesus já está com pão e peixe e Jesus já se trova com pão e peixe no McDonald's tem um sanduíche com pão e peixe tem aquele peixe no Brasil chama Macfish Jesus que lançou o Macfish Jesus criou o Macfish Jesus inventou o Macfish ele estava com pão e peixe e está todo mundo feliz porque vira o mestre e ressuscitado porque somos todos e contentes porque oi não é essa e oi mas Pedro não mas Pedro não Pedro está triste Pedro é triste qualquer hora Jesus vai me pegar e ele vai me castigar ele vai me castigar ele vai jogar na minha cara ele empateará com esta coisa Pedro você me negou no dia mais difícil da minha vida eu levei você para me ver transfigurado no monte quando eu ressuscitei a filha de Jair eu não deixei você embora quando Jair a filha estatalizou tu não sei que mais tu cor era igual mesmo eu te fiz atar sua besada eu fui tocar minha alhaçou e quando se afundou eu te segurei mas você me negou mas tu me negou você disse foi dentro no dia da última ceia ainda que todos te neguem ainda que se tudo que eu não me negar eu jamais te traírei e o que mais falou com isso você puxou a espada aí preso uma espada e disse eu não vou te negar e eu não te negar mas antes do galo cantar a prima que o galo cantasse três vezes se me negou três vezes se me negou foi isso que Jesus fez? foi isso que Jesus foi a foto? não não é estatalizou primeira coisa primeira coisa Jesus vai atrás de mim de você Jesus vai verso de mim verso de Deus Jesus veio para buscar pecadores Jesus é benuto com a missão Ele lhe prende Ele é pecador Ele não vem buscar Ele não vem buscar perfeitos Ele não é mais benuto para chegar em perfeitos em médicos em médicos em médicos não vem para os santos não é benuto pelo sangue vem para os doentes é benuto para chegar em uma atria entende que Ele veio para mim e para você Ele restaura a vida Ele construiu o amor Ele construiu